A Geu foi um profeta que viveu no tempo da reconstrução do Templo de Jerusalém. Deus usou a Geu para encorajar os judeus a completar o trabalho, apesar da oposição dos inimigos. Em seu livro, a Geu convidou o povo a se dedicar mais às coisas de Deus. No tempo do profeta Geu, os judeus estavam debaixo do domínio persa. Anos antes, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha conquistado Jerusalém e destruído o Templo de Deus. Ele levou muitos judeus para o exílio na Babilônia, que ficaram lá durante 70 anos. Depois dessas coisas, a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. Como sinal de favor, o rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem à casa e reconstruíssem o templo. Mas havia muita oposição na região. Os judeus começaram a construção mas logo desistiram, porque as autoridades estavam contra eles, e não tinham muito. A Geu e Zacarias, profetas de Deus, os anos se passavam, e o templo continuava em ruínas. O povo se esqueceu do trabalho, e se concentrou mais nos seus próprios negócios. Então Deus enviou dois profetas, a Geu e Zacarias, para incentivar a construção. A Geu e Zacarias chamaram o povo a se arrepender de sua falta de interesse pelas coisas de Deus. Eles desafiaram o povo a terminar o templo, apesar da oposição de pessoas poderosas, e prometeram bênçãos para o povo quando se voltasse para Deus, Esdras 5 1 ao 2. O povo aceitou o desafio, e completou o templo em poucos anos, Esdras 6 e 14 ao 15. Deus os abençoou, e removeu os obstáculos. O tempo do ministério de Geu e Zacarias foi curto, mas seu legado foi um templo que, alguns séculos mais tarde, recebeu. Os judeus estavam dizendo, que não era hora de construir o templo, porque estavam mais preocupados com seu próprio conforto. Mas quanto mais focavam em si próprios, e ignoravam as coisas de Deus, menos prosperavam. Eles tinham perdido o foco do principal, e estavam sofrendo as consequências, a Geu 9 ao 11. Muitas vezes, com as preocupações da vida, ficamos com as prioridades erradas. Buscamos apenas riqueza e coisas materiais, mas esquecemos da missão de Deus. O crescimento do Evangelho deixa de ser importante em nossa vida. Porém, a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6 e 33. Quando nos dedicamos a cumprir a missão que Deus nos dá, Ele cuida de nossas outras necessidades. Amém! Que Deus vos abençoe! Esse foi o nosso canal Quem Foi na Bíblia, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Obrigado!